Você vai ver agora como agiam os grupos de extermínio que eram combatidos pela juíza Patrícia Scioli, assassinada com 21 tiros semana passada em Niterói, Rio de Janeiro. Um policial que já esteve na linha de frente do combate a essas milícias, revela que elas extorquiam e matavam gente trabalhadora e também traficantes. A reportagem é de Eduardo Faustino. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Pô, você tá me tirando como otário. Eu sou polícia como você, parceiro. A polícia civil prende um cabo da polícia militar. Você sabe por que você tá preso. Não tira uma de inocente. Nós estamos cumprindo a determinação da justiça. Determinação da juíza Patrícia Scioli. Você tá mais preso ainda por causa do porte ilegal de arma. Senta ali, por favor. Senta ali, por favor. Parceiro, senta ali, por favor. Eu tô te dando ordem agora. Eu tô te considerando como polícia, mas a partir de agora você não é mais polícia. Senta ali. Dota a mão pra trás. Bota a mão pra trás, parceiro. Você é matador. Eu não. Tu vai ter que me matar. Acabou. Este policial civil, que hoje não trabalha mais em São Gonçalo, foi um dos que combateram os grupos de extermínio por determinação da juíza. Esses grupos que atuavam em São Gonçalo, eles faziam a chamada clínica geral, sequestro, extorsão, mortes, extorsão de vans, extorsão de comerciantes. São Gonçalo é o segundo município do estado, menor apenas do que a capital, a cidade do Rio de Janeiro. Tem um milhão de habitantes. Milícias e esquadrões da morte se espalharam por aqui. Sequestravam, extorquiam e matavam traficantes. O objetivo principal era o financeiro. Era a extorsão e o sequestro de marginais. Muitas das vezes, o resgate não pagava a vida desses velhantes. Muitas vezes, a própria família se cotizava pra pagar o resgate e só recebia o corpo. Nossos repórteres conversaram com um dependente químico em recuperação. Ele foi um traficante de drogas em São Gonçalo e disse que o valor pedido por um resgate chegava a 30 mil reais. Mais de 30, 20 mil, 5. E cada dia eu ia aumentando armas, se tivesse armas. Ele pedia bastante coisa. E depois que era pago esse resgate? Quando era pago, ele já não devolvia. A pessoa já estava em outro lugar. Matava? Matava. O ex-traficante conta que quase foi morto por um dos grupos de extermínio. Quando eu olhei, os caras já vieram dando tiro. Aí, conforme foi um colega meu que estava atrás de mim, a bala pegou no ombro dele, né? Que assim, já saindo. Correi pra frente, tinha um beco. Eu entrei nesse beco e já pulei o muro. Conforme eu pulei o muro, que era alto, aí daí eu já fui rolando já. Vinha a morte de perto. Vinha a morte de perto. Consegui fugir, mas meus amigos não fugiram. Policiais de grupos de extermínio alegam que matam porque o suposto bandido reage. É o chamado alto de resistência, um direito de defesa do policial. O trabalho da juíza Patrícia Scioli era investigar casos em que o alto de resistência parecia suspeito. Foram feitas investigações concretas que converteram os altos de resistência em homicídios qualificados contra esses policiais. A juíza mandou prender pelo menos 60 policiais desde 2007. E muitas das vezes naquelas investigações ficou constatado que o cadáver reagia, porque ele era morto antes de até esboçar a reação. E plantavam-se drogas, armas no cadáver, para que o cadáver virasse bandido. Muitos deles eram inocentes. O Fantástico ouviu a mãe de um barbeiro de 21 anos que foi morto por um desses grupos de extermínio, chefiado por Rodrigo Rangel, ou Rodriguinho, um informante da polícia que circulava como se fosse policial. Ele frequentava o batalhão, ele usava farda, ele usava arma, andava nas viaturas, fazia ronda policial como se fosse um policial. Hoje ela vive fora do estado, num lugar seguro. Sete policiais foram presos pela morte do filho dela. Mas a quadrilha, conhecida como bonde do Rodriguinho, se refez. O bonde se redistribuiu, se realocou, se redirecionou, daí virou bonde do zumbi. Zumbi é o apelido do cabo da PM, Alexandro Lopes, o homem que no início desta reportagem aparece sendo preso. A partir de agora, eu vou tomar uma mais polícia. Senta ali. Por delegacia, a média de 20 a 25 anos de residência a ano, caiu para 4, 5. No início da ano atual, caiu para 2, 3. O comandante da Polícia Militar de São Gonçalo, que assumiu o posto há 8 meses, defende o trabalho da juíza Patrícia Scioli. Nós temos conhecimento que no passado, dentro dessa atuação extremamente enérgica, ela puniu diversos policiais que já fizeram parte, no passado, do efetivo do sétimo batalhão. Só que hoje, a realidade do sétimo batalhão é uma totalmente diferente. O batalhão apresenta hoje um dos melhores índices de redução dos crimes elegidos pela Secretaria de Segurança em todo o Estado. Wanderson Tavares era um dos chefes do bonde do zumbi. Um telefonema gravado pela polícia, ele é chamado de tenente por outro miliciano. A conversa é sobre o sequestro e a extorsão de um traficante. Na gravação, pode-se ouvir um momento em que o traficante é ameaçado. Depois, o miliciano diz a Wanderson que vai matar o refém. Não vou botar ele no sábado, pode deixar. Vai, Nilson. Wanderson, que também é chamado de Gordinho, está preso. O Gordinho, quando ele foi preso, foi encontrado com ele lá uma lista que relacionava todos os que seriam mortos. E ela era o número 1 da lista. Na noite de 11 de agosto, poucas horas antes de morrer, Patrícia Scioli estudou um inquérito sobre a morte de um rapaz de 18 anos, baleado em suposto alto de resistência em São Gonçalo. A arma foi plantada, fato foi comunicado de forma errada, foi conduzido pelos policiais militares no sentido de caracterizar um alto de resistência e eles criaram ali mais um marginal. No fórum da cidade, a juíza decretou a prisão de oito policiais envolvidos na morte do rapaz. No texto, escrito à mão, a assinatura dela e a data. A juíza saiu, pegou o carro e seguiu em direção a Piratininga, Niterói, onde morava. Na porta de casa, foi assassinada com 21 tiros. Das oito prisões decretadas por ela naquela noite, seis já foram cumpridas. As grades na entrada parecem não ter muita utilidade. Os muros são baixos e dão diretamente para a rua. Este é um fórum da justiça no interior do Brasil. É neste ambiente vulnerável que juízes lidam com traficantes, assassinos e milicianos. Por questão de segurança, não vamos revelar o nome da cidade onde fica este fórum. Neste fórum, qualquer pessoa pode entrar, ninguém precisa ser identificado. Não há vigilantes, detector de metais, sequer câmeras de monitoramento. Os presos trazidos para cá, para audiências, ficam nesta cela, no corredor, à vista de todos. Os gabinetes dos juízes têm janelas que dão para o corredor. Esta já virou alvo. Provavelmente foi atingida por uma pedra. Mas tem coisa pior. Apenas uma fechadura simples e um cadeado pequeno trancam esta porta. Aqui dentro, ficam guardadas as armas que ainda podem servir como provas num processo. No ano passado, algumas armas desapareceram daqui. Neste outro fórum, a sala onde ficam as armas sob a guarda da justiça nem tem cadeado. Esta vidraça também foi atingida. Aqui foi um tiro disparado bem na hora de uma audiência de um grupo de extermínio. A segurança dentro dos tribunais não é assunto que diga respeito somente ao tribunal. Isso diz respeito ao Estado brasileiro. E é por isso que nós reivindicamos uma força policial especificamente treinada para o judiciário. O aumento de atentados, intimidações e ameaças contra juízes fez o Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle do judiciário, criar uma resolução em abril de 2010. No prazo de um ano, todos os tribunais que têm varas criminais deveriam ter segurança e pessoal treinado. Até hoje, nada foi feito. Segundo o Conselho, pelo menos 100 magistrados estão ameaçados de morte. Nos últimos 12 anos, 4 foram assassinados. São casos isolados, casos esporádicos. Isso, de certo modo, explica uma certa omissão e uma certa passividade das autoridades em relação a esses protocolos de segurança. Mas esses últimos fatos têm levado a gente a reconsiderar esse ponto de vista? Se não, nós entraremos aí num processo de instabilidade na magistratura muito grande. Quando eu ando na rua, eu observo quem se aproxima, uma moto que se aproxima do carro. O senhor pensou alguma vez em abandonar a profissão por causa disso? Não, não, de jeito algum. Eu acho que isso faz parte da nossa atividade. Muito embora, tenho assistido colegas que, ameaçados, deixam as varas criminais e passam a servir uma vara civil. Este juiz criminal preferiu assumir uma vara de execução fiscal em outro estado. A segurança que existe hoje é uma segurança, por mais boa vontade que se tenha dos tribunais, é uma segurança precária, é uma segurança organizada, de forma a atender uma medida emergencial. Pedro Francisco da Silva também precisou mudar de estado e ficar seis anos longe dos filhos. Ele condenou cerca de 40 pessoas do bando do ex-deputado federal Ildebrando Pascoal, que cumpre uma pena de mais de 100 anos de prisão, por comandar um grupo de extermínio e o tráfico de drogas no Acre. A casa do juiz chegou a ser invadida por criminosos. As tarefas mais simples que uma pessoa pode realizar no seu dia a dia sofria as restrições da falta de segurança, sobretudo em uma comunidade relativamente pequena, onde eu morei. Este juiz do Espírito Santo também está na lista dos homens marcados para morrer. Ele atuava com o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, assassinado em 2003. A gente vê que o Estado não tem uma política efetiva de manutenção da segurança daqueles juízes que precisam. Hoje, ele vive com um esquema de segurança. E se o juiz, se o Poder Judiciário se sente acuado, a gente vai ter nesse país, na verdade, um verdadeiro paraíso jurídico, onde a criminalidade vai poder nadar de braçadas. Olha, hoje já existe um projeto de lei para a criação de uma polícia judiciária. Obrigada. Obrigada.